Boa tarde meus amigos, como é que vocês estão? Aqui é o Lyndon de volta com vocês. Estou aqui em Nova York, ok? Aqui é chamado Staten Island, é uma ilha. O lado de lá fica Brooklyn, Manhattan, fica pra lá também, cidade de Nova York. Tá um tráfico do caramba aqui pessoal, como vocês estão vendo. Estou em cima da ponte. E lá, daquele lado da ponte lá, fica New Jersey, tá bom? Então, a Pertham Boy já fica diretamente do outro lado da ponte lá. E olha o tráfico, vou ter que encarar esse tráfico daqui a pouquinho, tá bom? Vou sair aqui, dar a volta e entrar nisso daqui. Então eu falei, vou parar, comer cachorro quente aqui, cara. O cara é bacana pra caramba, é muito boa a comida do cachorro quente que ele tem aí. Eu sempre que venho pra Staten Island e estou vendo que vou pegar tráfico, eu paro aqui pra comer um cachorro quente. Vamos perguntar pro pessoal aí o que eles acham do cachorro quente. Como você está? O que você está fazendo? Vocês sempre comem aqui? Sempre. Boa coisa, certo? Saça de ponte. Sério? A próxima a minha. A próxima a sua. Ok, aproveitem, ok? Tchau, tenha um bom dia. Tchau. E aí, Richie, como você está fazendo? Olá. Tudo bem, cara. Como está tudo? Muito bom, não é? Beleza. Eu queria perguntar mais, qual é o nome da rua aqui? Tyrell Island. Ok, então, o nome da rua aqui é Tyrell Island, tá bom? Fica na esquina do Amboy Avenue. Tá legal? Amboy. E lá em cima eu não sei o que que é. Aquela rua lá em cima lá. Sei lá, mas é Tyrell Island. Eu vou deixar aqui embaixo com vocês o nome da rua. Embaixo na descrição do vídeo. Tá legal? Mas eu fico admirado com esse tráfego aqui, pessoal. Porque hoje é sábado, sabe? Olha aí, ó. Eles querem todo mundo sair do Nova York, de Brooklyn, de Manhattan. Querem ir lá pro lado de New Jersey. Porque lá é onde estão as praias, né? Aqui em Stenana tem praia, mas é feio pra chuchu. Vou ser sincero com vocês. A praia aqui em Stenana é péssima. Então eles pegam e vão pra lá, tá? E tem o Shoreline, que eles chamam aqui, nos Estados Unidos. Praia bonitíssima, cara. Aquela praia que eu mostrei pra vocês que tava pescando com o meu irmão aquele dia lá. Aquela praia lá não é grandes coisas não. Aqui lá você vai pescar mesmo. Sim, sim, por favor. Deixa eu pegar um... Uh, hot mustard and cooked onions, please. Vamos lá. Muito obrigada. Colocando um molhinho ali, cara. É bom pra caramba, né? Aqui tem o preço da... É, a minha roupa é o preço. Aqui tem o preço do refrigerante. A to... Richie, esse é o nome dele. Achou o quente, dois dólares. Tira e dó, dois e cinquenta. Todos os toppings aqui. Sauerkraut, cheese, rallied, cutaneous. Foi o que eu peguei, eu fiz isso aqui, ó. Molhinho de cebola. Muito bom, cara. E tem outras coisas aqui também. Tem o hot smoked sausage. Isso daí. Richie, thank you so much, man. Eu aprecio. E eu também, Mike. Tudo bem. Você também, meu amigo. Enfim, tá? Tudo bem. Cuidado. Você acha que você pode terminar isso aqui no alúmino, por favor? Sim. Obrigado. Esse tráfico aqui tá fogo, rapaziada. Quase não tem ninguém entrando em Nova York. Todo mundo tá querendo sair. No final de semana. Obrigado, amigo. Eu aprecio. Vou tentar encontrar uma maneira de pegar isso aqui. Tá bem? Não, eu tô bem. Enfim, meu amigo. Cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso daí. Vamos dar uma olhada do outro lado da rua e ver se... Como é que tá o esquema aqui. Olha aí. Olha, cara, o Ferrari. Vermelho. Conversível. O pessoal aqui em Stenay tem muita grana, viu? Vou falar pra vocês. Eu já trabalho nessa área aqui, cara. Já fazem, sei lá, se eu se sincero com vocês, pelo menos 16 anos. No mínimo, cara. Eu já fico fazendo limpeza de carpê quando eu era jovem. Aqui acho que eu tinha uns 18 anos de idade. Eu fazia limpeza de carpê aqui também. Então, eu também vim a lavar caminhão aqui quando eu tava na high school. Eu tinha 17 anos de idade. Então, praticamente mais de 20 anos que eu tô vindo aqui nessa ilha aqui. E o pessoal aqui é gente fina. É uma mistura de italianos, tá? Aqui eles chamam de guidos. Tá? Chamam os de guidos. São italianos e também tem polaco, tem indiano. Cara, gente de dinheiro que tem que viver aqui, cara. É uma mistura. Não só americano. Tem um tipo de raça. É de nacionalidades. Olha o escarrão, pessoal aí, cara. Aqui, Staten Island, é um lugar onde muita gente tem a Mercedes. Os carros da Mercedes-Benz. Muita gente, cara. É uma coisa que eles falam aqui, per capita. Per capita, né? Ou seja, quantas pessoas tem nessa cidade. E nos Estados Unidos inteiros. Onde mais tem Mercedes-Benz é aqui nessa cidade de Staten Island. Por quê? Não sei, pessoal. O pessoal tem grana, cara. Porque nós estamos do ladinho de Manhattan. Do ladinho de Brooklyn e tudo mais. O pessoal que se muda de Brooklyn pra cá, pra Staten Island, eles pensam que aqui é como se fosse uma floresta, cara. Mas na verdade não é. É um lugar que tem muitos negócios. Muitas casas. O Home Depot tá aqui. Panera Bread. Cheio de coisas, cara. É muito grande. É uma ilha pequena, mas uma ilha muito cheia de gente, cara. Muito cheia de gente pra caramba, cara. Legal? E tá do ladinho de New Jersey, tá bom? Muita gente trabalha no distrito do Wall Street, né? Eles trabalham, eles vivem aqui em Staten Island. Também vivem em Brooklyn. Vivem em Itaú. Pessoal que trabalha em New Jersey, que tem que, todo dia de manhã, fazer viagem pra Staten Island, pra Nova York, pra Manhattan, eles decidem de comprar uma casa aqui. Inclusive, aqui em Staten Island, as taxas das casas aqui, acredite ou não, é mais baixa que em New Jersey. Em New Jersey as taxas das casas são caríssimas, cara. Caríssimas. Tem de tudo. Então, Home Depot por aqui tem de tudo, pessoal. Vou cruzar a ponte aqui. Onde começa o tráfego? Já começa aqui, ó. Aqui já começa o tráfego. Estou indo pra casa da minha mãe, porque na casa da minha mãe a gente vai... Minha mãe fez uma feijoada, cara, do tipo, né? Pra nós, tá bom? Então, meus irmãos vão lá também. Eu estou indo pra lá agora. E é isso aí. Pessoal, fique com Deus. Se a minha mãe deixar eu filmar, acho que não. Minha mãe está fazendo a feijoada, mas não vai ser lá na casa dela, vai ser na casa do meu irmão. Então, se meu irmão tiver problema, eu vou lá e filmo pra vocês a feijoada. A gente comendo lá, tá bom, pessoal? A mamãe trouxe todas as carnes, todas as coisas que tem que fazer, lá do Brasil, pra fazer aqui a feijoada pra nós. Tem aqui sim, mas é melhor. Será como é que é, pessoal? É a melhor original do Brasil. Pessoal, fique com Deus. Até mais. Obrigado. Obrigado pelo seu joinha, compartilhar. Se vocês estão gostando do canal e tal mais. E... Sejam na próxima. Vou comer uma cachorra quente agora. Tá bom. Tchau, tchau.